Pai do Senhor Jesus, pois povo de Deus, hoje eu venho aqui para te falar de um vale de ossos secos. Aleluia, glória a Deus. Um vale de ossos secos que está escrito no livro de Ezequiel 37. A palavra de Deus fala que veio sobre o profeta, a mão do Senhor. E o Senhor o levou em espírito a um vale de ossos secos. E quando chegou naquele vale, só tinha ossos secos. E o Senhor perguntou para ele, pode esses ossos reviver? E ele respondeu, Senhor, tu sabes, aleluia. E o Senhor falou para ele, então me disse, profetiza sobre estes ossos. E disse-lhe, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E por enevo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aí no 37.11 diz assim, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Aí ele diz, portanto, profetiza e diz-lhe, e assim diz o Senhor Jeová. Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair da vossa sepultura, o povo meu. E vos trarei a terra de Israel. Esse povo estava sem esperança, porque o Senhor diz assim, estes ossos são toda a casa de Israel. Esses ossos estavam secos, sem vida, sem pele. E ali o Senhor mandou, profetiza sobre esses ossos. E como o Senhor deu ordem e ele profetizou. Você que hoje está na mesma situação, passando pelo vale, sozinho, na luta, na peleja, enfrentando dificuldade, se sentindo desamparado, se sentindo só, se sentindo uma pessoa desamada. Tem pessoas que se sentem assim, elas acham que ninguém ama ela, ela está sozinha. Ela não tem com quem ir à igreja, ela não tem com quem conversar em casa. Ela não tem com quem orar, ela não tem o apoio de ninguém. Tem pessoas assim, estar sozinha no vale de ossos secos. Eu te digo neste dia, profetiza, profetiza. Porque o mesmo Deus que fez o reboliço no vale de ossos secos, é o mesmo Deus que hoje está lá nos céus, olhando para você, esperando você tomar uma decisão, profetizar sobre o vale de ossos secos que se encontra na tua vida hoje. Profetizar na tua saúde, profetizar na tua família, profetizar no teu ministério, profetizar nas tuas finanças, profetizar naquilo que está sem esperança. Profetiza, profetiza, porque o Senhor ouve a tua palavra e ele faz. Quando Daniel orou o primeiro dia, a palavra de Deus diz que o Senhor ouviu a oração de Daniel desde o primeiro dia. Mas Daniel continuou orando, continuou esperando e não desistiu. E de repente o Senhor enviou o anjo com a benção de Daniel. E na tua vida não é diferente, na tua casa não será diferente, na tua saúde não será diferente, no teu casamento não será diferente. Apenas profetiza, profetiza e espera no Senhor, porque ele é fiel em nome do Senhor Jesus Cristo. E ainda diz mais. E sabereis que eu sou o Senhor, no 13. E saberei que eu sou o Senhor, quando eu abri as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas o povo meu. E porém em vós o meu espírito, e viverei em vós, porém, na vossa terra. E sabereis que eu sou o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. O Senhor disse e Ele faz. O Senhor prometeu, a promessa vai se cumprir. Se o Senhor já falou o teu coração, naquele momento que você estava lendo uma palavra, naquele momento que você estava na igreja, naquele momento que você ouvia um louvor, Deus já falou ao teu coração. Deus já te disse, filho, filha, eu vou fazer um milagre na tua vida. Deus já te disse, clama mais. Deus já te disse, descansa. Deus já te disse, repousa em mim, porque eu farei. O que Deus falou já ao teu coração, isso o Senhor fará. Porque aqui Ele diz, eu disse e assim o fiz. Ele diz e Ele faz. Quando o Senhor fala, Ele cumpre a promessa. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O homem mente, o homem diz que vai fazer e não faz. O homem não cumpre a palavra. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que Ele prometeu que fará na tua vida. Em nome de Jesus Cristo, seja profeta na tua casa. Seja profeta no teu ministério. Seja profeta por onde você passar. Profetiza, profetiza e a benção do Senhor vai ser derramada sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Ele diz, porém, em vós o meu espírito e vivereis. Talvez hoje você esteja vivo, mas talvez esteja morto. Não tenha mais força para orar. Não tenha mais força para louvar. Não tenha mais força para ir à casa do Senhor. Mas, eu te digo, o Senhor porá sobre ti o Espírito. E a própria palavra diz, e vivereis. Talvez você esteja morto espiritualmente, mas se você buscar a face do Senhor. Se você se humilhar, dobrar os teus joelhos, clamar ao Senhor. Mesmo que seja sem palavras, mas com as tuas lágrimas, o teu gemido. Que o Espírito Santo bem conhece, sabes o significado e leva a Deus em oração. O Senhor vai fazer o milagre acontecer na tua vida. Busque o Espírito Santo de Deus. Busque a presença do Senhor. E de nada você vai sentir falta. Porque a palavra de Deus diz, buscarei em primeiro lugar o reino dos céus. E a sua justiça e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Busque o Senhor, mesmo com pouca força. Mesmo desanimado, mesmo fraquinho. Não deixe de buscar, não deixe de orar. Não deixe de dobrar os joelhos e chorar na presença do Senhor. Mais uma vez eu te digo, o Espírito Santo de Deus entende cada lágrima que desce do teu rosto. O Espírito Santo de Deus, ele leva a Deus a tua oração. E o Senhor responde. Amém? Profetiza sobre o vale de ossos secos. E esses ossos, você vai ver o rebuliço, você vai ver o ruído. E Deus vai trazer vida. Aquilo que está morto na tua vida. Deus vai trazer vida. Deus vai dar vida. Vida, vida. Porque ele diz que ele veio para dar vida. E vida com abundância. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para dar vida. E vida com abundância. Não dê brecha ao inimigo. Fecha as brechas que você abriu para o inimigo entrar. E fazer bagunça na tua vida. Dobre o teu joelho. Ora a Deus. Pede perdão. Levanta a tua cabeça. Repreende o inimigo. Fecha as brechas. E se coloca na posição de vencedor. Se coloca na posição de servo de Deus. Mesmo passando por luta. Mesmo passando por dificuldade. E ergue a tua cabeça. E busca o Senhor. E o Senhor vai trazer vida. Para a tua vida. O Senhor vai trazer vida. Para aquilo que aparentemente está morto. Porque ele é vida. Aonde ele chega. O milagre acontece. Mesmo no vale de ossos secos. O milagre acontece. E essa palavra está escrita em Ezequiel 37. Você pode pegar a tua blíbia. Conferir. Enquanto você vai lendo versículo por versículo. O Espírito Santo de Deus vai falando mais ao teu coração. Em nome de Jesus Cristo. Tenha um bom dia. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na gloriosa paz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.